Olá pessoal, sou Natália Freitas, colaboradora aqui do canal do Professor Jalbert e hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre circuitos elétricos. Vamos aprender sobre fontes dependentes e fontes independentes. Então não perde tempo, deixa seu like agora no início do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nada e coloca aqui, interage com a gente através dos comentários. Então vamos para o vídeo. E lá vamos nós para mais uma aula de circuitos elétricos. Hoje vamos falar de fontes dependentes e independentes. O assunto de hoje pode não soar familiar ainda, mas eu tenho certeza, quase certeza, que você já viu a simbologia em algum exercício. Então vamos começar por fontes independentes, as fontes em casos ideais. Por definição, nós temos que fontes de tensão e de corrente ideais são fontes que fornecem os valores determinados de tensão ou corrente independente da carga a qual foram ligadas. Ou seja, a fonte não sofre influência de carga alguma. A fonte, como a definição diz, é independente. Então agora que nós entendemos o que são fontes independentes, vamos para as simbologias. Nesse caso aqui, nós temos a simbologia de fontes de tensão contínua. A tensão não varia ao longo do tempo. Uma coisa que é importante você saber é que esses símbolos não nos dizem apenas se a fonte é dependente ou independente. Aqui nós aprendemos que esses dois representam fontes de tensões independentes, mas eles também trazem mais informações. Uma dessas informações é a questão da polaridade. Na primeira imagem, você pode ver que nós temos o mais e o menos. E na segunda, nós também temos. Só que poderíamos não ter. Tem alguns exercícios que não têm essa informação, mas a linha superior, essa linha maior, ela sempre vai indicar o polo positivo. E a linha inferior, essa menor, sempre vai indicar o polo negativo. E aí temos outra informação com tudo isso, que é que nós já vimos aqui, que é o sentido da corrente. Pelo sentido convencional, nós teríamos do negativo para o positivo, e o sentido real, nós sabemos que é o contrário, do positivo para o negativo. Então, é sempre bom lembrar dessas coisinhas ao realizar exercícios. Então, vamos lá? Sentido convencional vai ser do polo negativo para o positivo. Como estamos trabalhando nessa simbologia com tensão contínua, nós já estamos familiarizados com essa análise gráfica que nos diz que ao longo do tempo T, nós temos a nossa tensão V de T, que permanecerá constante. Pronto, entendemos a parte de fontes de tensão. Já indo para fontes de corrente, independente, a simbologia é dada por uma seta. E essa seta, ela carrega uma informação muito importante, que é a informação do sentido de corrente. Exemplo, se eu tenho uma fonte de corrente ligada a uma carga, o sentido da corrente será indicado pela seta. Nesse caso aqui, o sentido horário. E a corrente, ela será indicada pela fonte, que neste caso é 6 amperes. Agora que entendemos o que são fontes independentes, vai ficar bem mais fácil entender as dependentes. Por definição, nós temos que fontes dependentes, que podem ser de tensão ou corrente, são aquelas que seu valor depende de outros fatores ligados ao circuito. Ou seja, a corrente, ou a tensão, depende de outra grandeza que está naquele circuito elétrico. Então, vamos entender mais aqui, trazendo a simbologia. A simbologia é dada por um losango. Então, quando você vê um losango em um circuito, já vai entendendo aí que pode ser uma fonte dependente. Ela vai carregar informações junto com sua simbologia. Uma das informações, que é a mais importante, é a questão da relação. Aqui nós temos, de primeira, uma fonte de tensão dependente. E aí nós temos que o valor será duas vezes o valor da corrente. Então, se nós tivéssemos uma corrente de 6 amperes, nós teríamos uma tensão de 12 volts. Então, é só você ver onde está a fonte e ver a informação que ela carrega dessa relação, seja ela com tensão ou corrente, seja a fonte de tensão ou seja a fonte de corrente. A fonte de corrente, assim como no caso independente, no caso dependente, também vem com a informação que é a seta, que nos diz o sentido. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, não se preocupa. A gente está pronto para continuar tirando suas dúvidas. Então, coloca aqui nos comentários, interage com a gente e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.